Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E tu eras Se tudo quiser Se tu te vai, se tu te vai, se tu te vai. Se tu te vai, se tu te vai, se tu te vai. Se tu te vai, se tu te vai, se tu te vai. Se tu te vai, se tu te vai. Se tu te vai, se tu te vai.